Mauro Betting, queremos ouvi-lo Mauro. Boa tarde a todos, ótima tarde a todos, maravilhosa. Ah, sem dúvida. Sensacional, estupefaciente tarde a todos. Foi a maior derrota da história do Boca Juniors em Libertadores para um clube estrangeiro. Diante do Palmeiras foi quem melhor venceu o Boca Juniors na história em partida internacional, aquela vez em 94 em março pela Libertadores, nos 6x1 que levaram o Mazinho à seleção e a ser titulado da Copa e Seria do Tetra. O jogo não foi tão bom, ou não era tão bom, até o gol, o belo gol do Keno no cruzamento do Marcos Rocha. Mas era um jogo muito melhor daquela partida pavorosa que havia sido no Allianz Parque. Veio a segunda etapa, o Boca teve 15 minutos de Boca Juniors de Bomboneira, e aí já ilçou mais uma vez muito bem. E num contra-golpe, num desafogo, uma bola longa, o goleiro Rossi, na véspera do dia do goleiro no Brasil, fez tudo que um ser humano não pode fazer como goleiro. E eu falo ser humano não é porque é tudo que um goleiro não pode fazer, é tudo que nenhuma pessoa, se eu sou um pouco mais talibã, e se eu sou o presidente do Boca, eu invado o campo e pego o contrato dele e rasgo, assim, e falo, não é possível que você seja goleiro do Boca Juniors, porque não é possível ele sair naquela bola, ao sair naquela bola, que era do zagueiro, ele continuar ali. Tipo, faz o goleiro, toma o gol, joga por cima, eu vou ficar aqui fazendo M. E com essa voz, né? E com essa voz, né? E com essa voz, sim, português, faz o gol, faz o gol. Pois uma, fez duas, e tava lá o Fredão, do Desimpedidos, todo alegre, aliás, parabéns ao Fred, que foi aniversário dele em homenagem ontem, ganhou esse prêmio na Bomboneira. Aí o Lucas Lima, com muita categoria, fez o gol 2x0, e aí murchou, conseguiu o Palmeiras calar o Boca, e calar as próprias bocas e cornetas do apocalipse palmeirenses. Os periquintelhos, é isso, periquitos pentelhos. O cornetero, por todo o palmeirense, é, mas o palmeirense está criando uma classe, uma subraça, que é o periquito pentelho, periquintelho, que em vez de só cobrar como normalmente se cobra, enche o saco de uma maneira abusiva e absurda, e acaba atrapalhando o time que ainda tá longe. Mas também, a interpretação faz a cara daquele que queria brigar com o Dudu, que eu xingando o Dudu, acho que... Pois é. É que a cara dele depois do... Ah, não tem cara, já não tinha antes, né? Tá aquela cara daquilo que não dá pra falar o bom tema, talvez só o Vampeta pra usar aquela tema, que você sabe qual é, ele tá com cara de... Pois é, tá com aquela cara. Já não tinha cara, já não tinha cérebro, já não fazia sinapses cerebrais, e evidentemente o Palmeiras conseguiu um grande resultado. Ainda longe de qualquer coisa, mas também muito mais próximo do seu objetivo, porque com apenas quatro rodadas, num grupo complicadíssimo, o Palmeiras já está classificado, e provavelmente será o primeiro do grupo. E pra isso, terá que continuar jogando o que jogou. A questão é saber se ele vai repetir o desempenho, o resultado excepcional e histórico de ontem na Bomboneira, ou se vai ser um time errático, errante, e um time até que dá, entre aspas, alguma razão a esses estultos, a esses periquintelhos que enchem o saco do clube, e que fazem o time se perder mais do que ganhar. Mas ganhou um jogo e uma atuação pra realmente chamar dele. Do Lucas Lima bem, do Felipe Melo muito bem, Bruno Henrique muito bem, Antônio Carlos muito bem, do Dracena enfim jogando, do Dudu bem, enfim, todo o time muito bem, como o Keno, como o Jailson, enfim, como o Palmeiras, que não mostrou por Jailson até Keno, do goleiro ao ponto esquerda, e justamente os mais baratos, sempre precisa gastar milhões pra ter um espírito de vencedor, e uma grande vitória histórica, como a de ontem, com a do Palmeiras, do Jailson que veio barato, e a do Keno que veio mais barato ainda.